Gente, muito bom dia pra vocês Ótimo dia de quinta-feira maravilhosa, né? Aqui é o Xerificado Gomes Vocês estão gostando do jogo aí? Que bom, né? Tá se divertindo muito com o Otis Robson, né? Nos Toulouse aí, né? Que dá quase que vou chegar tipo o Lúcio aí pra vocês, né? Se lembrando, gente, que o mate não é mais o coordenador de vocês mais Que pena, né? O mate agora vai ser o coordenador lá da escola dele Ele tá estudando bastante lá na escola dele Por causa do ensino médio Que tá nos dedos em um vídeo de três minutos e pouco pra vocês, viu? Gente, é pra declarar agora Porque a semana é santa, né? A semana é bem gratificada Vou falar um pouco sobre a semana, né? Porque sábado agora, nesse sábado agora Nesse sábado agora, depois da manhã Vai ter radiações e escândalos com Raimundo E meu outro canal Visite meu outro canal também Que eu vou colocar o nome de lá Agora é em GoFlux em comando Otis Robson Juan Carlos Que eu não sabe o nome Se inscreva no papel GoFlux Com comando de Otis Robson Juan Carlos Se inscreva no papelzinho E fica ligado mais na gente aqui, tá? Que o vídeo que eu tenho que pegar o canal do Otis Robson É emprestado O canal do Otis Robson É emprestado Porque ele me enviando Vou fazer esse vídeo Por causa do radiações e escândalos no sábado Amanhã tem vídeo normal pra vocês, viu? Amanhã quem vai fazer o vídeo com vocês Sou eu, tá? Sou eu Tá? Aí domingo vocês voltam um jogo com o Otis Robson, tá? Pra celebrar essa semana Deixar bem claro pra vocês Pra deixar bem claro Falando sobre a semana Que é anterior, né? Tinha uma semana boa, né? Mas quem procura a semana Pode ser durada, né? Pra aqueles que ativam a semana Tem mais o seu posto E eles acompanham mais, né? E tipo assim Se eles estão reduzidos, né? A trabalhar, né? Então Porque Esse dia da semana é bem complicado, né? Porque às vezes a pessoa pode nem um pingo pra você Um pingo pra você É Fazer assim, né? Porque Tem várias pessoas que conhecem nosso tipo de jeito Que tá resumindo, né? As pessoas são alérgicos Não? Vai ter várias semanas que tá rolando por aí, né? Pra saber da semana Eles podem revulgar, né? Qualquer uma dessas coisas, né? É pra eles Fazerem bem o conceito de nós Tipo nós aqui, né? No Brasil Tiver um pouco dos likes eternos, né? O like foi externo Foi idioso ainda Foi compartilhoso Tenha tanta paciência, né, gente? Com esse tal de like Porque o meu vídeo Tem pouco vídeo Radiações e escândalos xerife Vocês viram no meu outro canal Pra quem tá acompanhando no meu outro canal Viu? Eu sou o meu canal No fim de semana Seja mais cantioso, né? Eu vou parar o vídeo agora mesmo Nós estamos com as ações Sábado, dia 14 Vai ter radiações e escândalos Com Raimundo e Papai Noel O pai do programa não tá lindo Vai ter quatro vídeos E o lanche vai ser quarto horário Salsa, cebola com arroz E eu vou participar também Eu vou participar Gente, eu vou participar Viu? Puff! Vou participar, tá? Tô bom Pode vir Tô bom delícia Então tá, gente Eu vou participar também O Matt também A Bambi Todo mundo Porque o Paulo Rapaz Noel Raimundo é muito bem-vindo Com a gente E os homens são bem criticados Que eu gosto deles São meus amores Mas eles são bem comportáveis Viu? Então tá Esse vídeo tem um prazer Se inscreva no canal Se inscreva, né? E dê o like Favorito Se você gostou do vídeo Um beijo Um abraço Fui